Fala galera, bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui no mesmo local Que a gente parou o vídeo anterior E a gente vai continuar aqui a nossa trilha Domingo 12h20 da meia dia Marcelo convidou ir para outra trilha Talvez amanhã a Fortaleza filmar o Compass Vamos ver, dá encrenca né E se eu estiver bem Ele está em pé ainda? Tu quer ir lá? Não faz Aqui começou o loco da ontem Até farmácia, posto, tudo fechado né Aí lá te dá a voltinha, come um açaí Tem um açaí lá que é top Eu não gosto muito de doce não, mas eu só como lá E ele falou aqui de uma outra trilha para ali Não sei se ele está com medo hoje ou se ele não almoçou Se quiser almoçar e voltar, não sei o que diz Tem umas pedras ali legal Mas já é repetida também Atuando, já é cor grande, sai na Califórnia Eu fiz de moto há muito tempo Não sei se é mesmo E aí o Dássio, o Romulo e a Sim, vamos lá, continuar a nossa trilha Mesmo local que a gente está Ó Só passa uma moto aqui Foi aqui que eu fiz o zerinho Feijão aí, ó Feijão Feijão, né, mano Cadê? Marcelo conhece, mano Tem mesmo Eu vi uma vagem ali Vagemzinha, ó Feijão de mar O cara veio e plantou aqui, foi? Estou doando planta, mãe Essa? É mais seca, né Mas não tem, não tão seca Isso aqui é a queima, né Essa daqui Armaria Tocar nessa daqui, olha lá A ortiga Aqui? Vai na frente Aí, vai na frente Aqui do outro lado, do outro lado Aí, é Esse? Baixa Esse? É Tá não, mano Puxa, mano Foi os dois Aqui fazendo ele é tudo Sim, se ele se vê Vai dar nota Só está saindo uma espuma Aí, ó Essa mesmo É do feijão, mano Tem papel e toalha É mesmo, viu? Tá, não pode botar na panela E comer, mano O meu aqui espumou foi muito É sim, mano Pegar um papelzinho desse Não sei se dá nota Não dá nota, não, mano É do feijão, mano O fazendeiro é tu, mano Mas ela é fazendeiro Tem aquela chacra, né Que eu andei de cavalo Aí, lá, ele já tem lá Umas goiabas, umas coisas Irma, lá tem umas magamedãs Arrochar mais essa cinta aqui Agora é evocado, né Tem um papelzinho aqui sem cerca Não tem nada Não é uma estrada Delícia Delícia a aventura, né Ó Caralho, de boa Sem a mão Abriu porque eu quis Tu viu que eu falava Mas segura bem direitinho Aí você deve ter tentado Esse deve ter tentado Uma rodadazinha Ó Buraco e pedra Putaram mais Só tinha que ir na pista É três Sai dentro da Tira e tira Agora eu tô sem parar É doido O carro tem espaço pra cabeça O cara disse que esse carro aqui é ruim Tá ficando doido Eu sei que acontecem unidades aí Que todos os carros tem, pessoal Acontece um Todo carro tem um aí que vai S10 Corolla Todo carro tem um que você vai Sai da concessionária Cai a roda Um exemplo Uma brincadeira aqui Mas claro que quando muita gente fala, né A notícia vai ligeira É porque dá mais problema, né Uma lama aqui, ó Eu vou devagarzinho que eu quero atolar Vou até tirar da cabeça Bota o sinto Tentei devagarzinho pra atolar, mano Mas não deu certo, não Só sempre tem que arrochar mais ela aqui, né É, tô conhecendo mais essa estrada, não, né É aqui mesmo? É, não Quando eu vim era aquela última que ia aberta E ia ter um antecimento no pé lá da pista, né É, no pé da pista Aquele senhorzinho faleceu, né Aquele senhorzinho faleceu, né Aquele senhorzinho com orarquinha da rua de pé Foi ele? Foi Quando hoje? Foi um ponte Ele também? Foi Passar todo dia na pesada ali com o pauzinho? Vinha de pé e voltar Confesso, mano Direto aí, não tô mais conhecendo, não Aí tem um aqui, como é que é? Não é, Massara, não tinha esse pedaço aqui, não Tinha esse açude aqui, não Tinha não, mas É aí? Vai pra onde? Tá aí, uma estrada Tá enrolando, não sabe onde é também, não É aí, direto, mano Mas vai lá, mas vai lá no capu É lá, posso ir logo na água Isso não tem umas três, não tem essas três, ó O Mato cobriu Acho que era pra esquerda Ah, ali do sertão Tem nem perigo de ser aqui, Marcelo Era ali à esquerda Como eu venho de lá pra cá Eu não vi que tinha, entendeu? Eu não vi que tinha essa entrada, ó Você tá enganado também, tá certeza? Não vai ser lá pra lá, né? É lá à esquerda Como eu sempre venho de lá pra cá Aí eu não vi essa entrada, entendeu? Olha como é que tá aí, gente Ele tá dizendo que é ali, tu vai abrir o ACV, hein? Aí já, vou voltar É ali, ó Tu não sabe nem onde é que tu tá, né? Acho que era aqui, né? Era aqui, é Eu vou dar uma curva agora Ó o mato no capu Vai, 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 abre, vai Vai, abre, vai Você foi rolando Um cheiro de verde, né? De chá Um cheiro de verde, né? Um cheiro de verde, né? É Um cheiro de verde, né? Chabão Quer andar em pista não Então você vai ao contrário agora Tá bem Aí como eu vi andar ali Eu acho que eu nunca Duvidar Aqui também não tinha não Certeza Mas ali outra entrada, sabia? Mantendo não Agora Ou emenda na outra Ou sai na pista Tá vendo que é uma emenda na outra? Aqui é a direita Aqui é a direita Sai lá também Mas acho que aqui Eu já sei onde é que eu tô Tem um campo de futebol Bem aqui assim, ó E eu quero atolar Mas não atola Ó Nos meus cálculos A gente vai pegar uma direita Agora de emenda na outra Se não for É ali pra trás mesmo Ó Tem um campo de futebol Bem aqui pra direita Tem até um Tem um GPS aqui Meu radar aqui na cabeça Não sei qual é o pior canto Eu quero o pior O buraco é bem legal Será que é de metro, hein? Será que é de Coisa de esgoto? Uita Ai, é cor de esgoto Ótimo É cor de esgoto É esgoto? É, tá fedendo Agora eu tô leigo A roda aqui levantou Vai, vai Tira o carro daí A câmera tava no zoom Pessoal, desculpe Vai ao aço mesmo Pera aí Galera No próximo vídeo Vocês vão ver aqui A saída do carro, né? Já que gravou Com o zoom E Não sei se vai ficar bom Vou deixar pro próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau